Música 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 Vou contar um passado para vocês aqui, mas seu Manel, bem aqui, primeiro avião dos americanos, passou dois aviões assim, por cima assim, nossa mamãe do moito, dizia assim, nós pensamos que o céu que ia cair, nunca vira, demorou, ela vinha aquele bichão a colar fumaça atrás, que ela ia cair, que ela ia cair, que ela ia cair, a pé. Uma coisa que nós vimos nesse tempo, melhor que eu sei, foi esse avião, primeira vez. O rádio, esses rádio que nós temos agora por aí, a primeira vez que nós vimos rádio, nós chamamos, primeiro rádio aqui, rádio grandão assim, de madeira, quatro pá de pila, pegava. O cara aí disse, Êh, rapaz, eu comprei um rádio agora, né, comprei um rádio agora, se vocês quiserem, eu vou olhar lá, vocês podem olhar lá. Se tchapoca de caguelo, não sabia nem saber o que era. Cheguei na casa dele, o rádio está ocorrendo em cima da mesa, um rádio grande assim, nós ficávamos olhando, rapaz, será que é gente desse negócio aí? É, é gente dentro desse rádio, esse coisa aí. Até que nós dormíamos lá, quando eu fora de hora, o rádio aí não queríamos nem falar mais, ficávamos só pipocando agora e pronto. Mas nós, mãe Silva, nós nunca vimos. É. E hoje, toda a casa por aí tem rádio agora. isso até que Abram. Fim, O que é isso?